E por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos Que a gente não vê, onde anda esse corpo Que me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia à noite Nos bares de então, onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão, em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite nos bares, onde anda você E aí E aí E aí